Chuvarada, né, filho? Meu Deus do céu! Frio e chuva, né? Ó, a diva começou com a vocalha aí, Pimentinha. Ó, a diva, tirando a capa do sofá. Será que a pobrezinha da diva não tá com frio, mãe? Acho que tá com frio mesmo. Tá com frio o pobrezinha diva, mãe. Tem que trazer uma cobertinha pra ele, né? Traz cobertinha, filho. Tá lá no quarto da mãe, cobertinha. Traz cobertinha pra pobrezinha diva. Traz cobertinha, filho. Tá lá no quarto da mãe, lá, cobertinha. Traz cobertinha que o pai arruma. Traz cobertinha que o pai arruma. Pra pobrezinha da diva e pro Pimentinha. Traz cobertinha, filho. Ó, Pimentinha, traz pai cobertinha pro pai arrumar. Traz pai que o pai arruma. Ó, mãe, Pimentinha, foi lá buscar a cobertinha, mãe. Traz pai pra arrumar. Traz pai, filho. Traz cobertinha que o pai arruma. Traz pai, traz cobertinha, pai. Isso. É que ele pisa na ponta da cobertinha, a hora trouxe o pai, arruma pra pobrezinha de Ivo, que é bem, e pro Pimentinha. Ó, que é dele, que quer trazer. Ó, ó. O que que o pai arruma, ó, Fim? Ó, o pai vai arrumar ali pra vocês dois, arrume, mamãezinha, ó. Os dois, pobrezinhos, né, mãe? Tão com fiaje, né, mãe? Tão com fiaje, creto. Tão com fiaje, né? Ó, a espuleta já pulou lá pra cima. Pimentinha, trouxe a cobertinha pra vocês dois deitarem, Fiminha. Ó, olha a diva. É? Viu? Que que a Pimenta trouxe.